Bem vindos ao nosso canal, contato sobrenatural Há poucos dias, um vídeo gravado por uma mãe australiana, vem causando grande repercussão A mãe do bebê, disse que não acreditava em fantasmas, até que ao olhar para a tela de sua babá eletrônica, viu algo que a deixou aterrorizada Na imagem, um bebê aparece dormindo, porém, aparentemente, ele não está sozinho Muitas pessoas na internet, acreditam que essas imagens são sobrenaturais Porém, outras pessoas, não acreditam nessa possibilidade Então, irei exibir as imagens, e você, poderá tirar suas próprias conclusões Espero que gostem Música Música Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Não deixem de se inscrever E receber nossos últimos vídeos Um muito obrigado A todos vocês que acompanham o canal E até o nosso próximo vídeo Música Música